Pessoal, olha que legal! Aqui nas obras do programa Nova Entrada de Santos, há uma preocupação grande com a questão da reciclagem dos materiais. Nós temos aqui essa britadeira que faz o trabalho de reciclar o material que foi retirado do solo antigo. A gente tinha aqui um solo antigo que foi frezado, retirado, então aquela máquina que está lá ao fundo, ela quebra essas pedras, é colocado aqui nessa máquina e aí ela transforma essas pedras maiores em pedrinhas, em cascalho. Então, uma parte da máquina transforma em cascalho e lá no fundo, vocês podem perceber, do lado esquerdo, que tem também uma areia, então transforma em cascalho e areia. E esse material é utilizado em diversas obras da cidade.